E tá chegando a empresa grande, também em Marechal de Odoro, geração de empregos. É isso que o povo quer, é ou não é, Prefeito Cacau? Tá chegando o que lá? A nova loja da Carajás, na Massagueira. Está em fase de conclusão das obras e em breve gerará emprego para o nosso povo, trazendo mais desenvolvimento para a região. Que bacana! Uma loja da Carajás, na Massagueira, em Marechal de Odoro. Isso é um presente para a população. Confira comigo! A Prefeitura é um prazer, é a maior de home center do Brasil, em ser administrado e ser o dono, sei lá, goando. Quando eu procurei o Alexandre, procurei o Abir, o doutor Alvaro, viriam para a cidade de Marechal de Odoro, que escolheram aqui a Massagueira para a Chichalá, para a Prefeitura, foi um grande prazer. E nós vamos ter a parceria para qualificar a mão de obra, para que todos os empregos sejam aqui de Marechal de Odoro. A Carajás vai ser o marco aqui para Marechal. O senhor que tem feito um trabalho aqui exemplar, a gente fica muito feliz em investir numa cidade que a gente vê que vem apoiando o empresário, que vem apoiando aqui a questão do emprego local. E a gente está ganhando, sem dúvida, vai ser um sucesso. Vamos conhecer a Carajás, né? Vamos conhecer, vamos lá. Atualmente, prefeito, o senhor tem feito um trabalho excelente, que é desenvolver essa área. A gente fica muito feliz e orgulhoso. Obrigado. Empresário da setor privado, quando ele vê uma gestão confiável, ele investe. Está aí o Álvaro da Carajás, torcedor do Centro Esportivo Alagoano. Né, Álvaro? Parabéns por acreditar aí na cidade de Marechal de Odoro. Prefeito Cacau Filho fazendo uma grande administração. Então... E aí